O que é que pintou esse cabelo Miguel? Não interessa pra você palhaço Miguel Monteiro eu posso te ajudar posso dar uma mãozinha Deu fora daqui Miguel Monteiro deixe de continuar a jogar Joga não podes perder o jogo Eu não quero Tô muito fácil né Oh viste ele tá a tocar ele tá a tocar Teu telemóvel tá a tocar A minha mãe tava lá lá Tu queres o teu telemóvel? Toma 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 rápido atende 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 Já tá na piscina mesmo É o monitor monitor é qual? Este ou este? Claro que não Não É este é este é o do laudo é o do laudo Miguel Monteiro É sério se eu ajudar o Pio Dark vai fazer o mesmo comigo cara É tão difícil Miguel Monteiro O que é que tu estás a fazer Miguel Monteiro? Ai ele adora os Razer dele Ai ele adora os Razer É a minha nova cana de pesca pessoal É os novos Razer Mas que magnífico VOCÊ DEVE MORRER Miguel Monteiro não... Tchau